Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso assunto é vaso ideal para cultivar orquídeas. Para tirar dúvida de quem quer cultivar num vaso maior e tem medo. Então qual é o vaso ideal para cultivar orquídea? É um cesto assim, bem grande? Ou um vaso maior? Qual é o vaso ideal? Ou é uma pet, ou mesmo aqueles vasinhos onde vem asfalto, aqueles vasinhos pequenos e transparentes. O que você acha? Qual é o vaso ideal? Então gente, é para tirar dúvida de uma amiga, porque ela diz assim, eu tenho medo de plantar orquídeas nesses vasos grandes igual aos seus, e elas demoram muito tempo para crescer, porque eu já ouvi falar que não pode plantar em vaso grande, senão a planta demora muito tempo, mas será que demora mesmo? Eu também ficava pensando isso, até que eu comecei a analisar. Se nas árvores as orquídeas não tem limite para crescer as raízes, o que a gente faz quando planta uma orquídea na árvore? Apenas fixa lá com barbante, tem gente que fixa com arame, outros fixam com a meia calça, aperta bem ali, para ela ficar bem firme, para quando as raízes começarem a desenvolver, não ficassem mexendo e machucar. Esse é o objetivo da planta, crescer lá à vontade. Por que não fazer isso no sesto? Foi quando eu comecei a imaginar isso, porque minhas orquídeas caíam muito, porque eu cultivava nos vasos pequenos, e venta muito aqui, como eu não cultivo dependurada, era bem difícil. Eu tinha que, de vez em quando, acordar à noite e pegar minhas orquídeas no chão. Foi quando eu fiquei pensando, se nas árvores elas não tem limite, por que eu tenho que dar limite no vaso? E plantei as minhas duas primeiras, foi em 2018, mês de agosto, então, já tem 3 anos e 7 meses, que eu plantei essa beleza aqui, e tenho mais ali, 3 anos e 7 meses, ela demorou para desenvolver? Não, eu vou mostrar para vocês, outra orquídea ali que eu tenho, que eu plantei apenas 4 meses, e ela já está liberando haste, porque o que a gente ouve falar, as pessoas dizem que tem que plantar no vasinho pequeno, para ela ficar bem apertada, desenvolver as raízes, para depois florir. Mas não, gente, vocês vão ver que as falas, quando você compra uma orquídea nova, chega na sua casa, ela vai climatizar, vai ficar mais ou menos um ano para florir novamente, mas se você já tem a sua orquídea aí na sua casa, plantada num vasinho pequeno, ela já floriu, passou a floração, e você quer replantar, e plantar nesse cesto maior, não vai atrapalhar em nada o bom desenvolvimento da planta, e florir. A minha ali no caso, tem apenas 4 meses que eu plantei, porque ela foi comprada como mini, igual essas daqui, mas a folha dela era um pouquinho diferente, e ela começou a desenvolver. Essas daqui tem 3 anos e 2 meses que está nesse cestinho. Era planta minúscula. E olha, vou ter que replantar, porque o cestinho já está se desfazendo. Não aguenta por muito tempo. E olha o quanto que ela cresceu. Olha, mais do que uma chave. E são mini, essa é mini mesmo, que tem as folhinhas bem pequenininhas. Ok, gente? Então, o vaso, será que atrapalha a planta se desenvolver? No meu entendimento, não, gente. Assim como nas árvores, a planta não tem limite, aqui no vaso ela tem. Mas tem bastante espaço para ela crescer. Eu vou mostrar também as plantas ali da minha filha, que já tem 6 meses que eu plantei. Elas eram plantadas nas aspetes. Quando ela desplantou para trazer para mim, diz ela que as raízes estão todas esmagadas, porque não tinha mais nem espaço para a planta desenvolver as raízes. E elas já estavam com mais de 2 anos e não tinham florido. As da minha filha ainda não estão com haste, porque elas estão climatizando no meu ambiente. Agora, a minha que já estava acostumada com o meu ambiente, com 4 meses fiz o replante e já está com haste. Então, o problema é esse, não é o tamanho do vaso. É a planta climatizar na sua casa, no seu solzinho, no seu local, entendeu? Não é o vaso, não. Às vezes, apertada é pior, porque ela não tem como desenvolver raiz à vontade. Vamos lá ver a minha planta que já está para flore. Olha, pessoal, aqui está ela. E olha, eu até assustei quando eu vi saindo a haste. Era muito pequenininha. Olha a grossurinha dessa haste, quando ela era pequenininha ainda, né, Mini? E olha essa. E o tamanho das folhas. Eu cortei uma folha que estava aqui. Por isso, está apenas com 3 folhas. E as raízes tomaram conta do vaso? Ainda não. Tem bastante raiz lá embaixo. Olha, descendo lá para baixo. Mas não tomou conta do vaso todo, ainda não. Olha. Já esse daqui veio da minha filha. Ainda não está florindo, ó. Não está liberando haste. Essa aqui era bem pequena. Quando ela trouxe para mim, né? Era toda cheia de muito problema. Mas eu acredito que logo vão florir. Toda super enraizada. O segredo é você fixar a sua planta. Não deixar ela ficar balançando. Olha o tanto que ela está ficando maior do que ela. Do que era. Olha essa. Olha essa aqui. Também como está. Já está vindo haste. Essa aqui eu plantei também junto com a outra, né? Na mesma época. Está com 3 anos e 7 meses. Olha, gigante, verdinha. Mas floresce também. Já essa daqui, ó. Olha a outra vantagem de você plantar no cesto ou no vaso maior. É porque ela pode ser mamãe e continuar com a filha. Olha aí. Olha aí. Não atrapalha em nada. Tem espaço para as duas crescer. Olha que raiz mais linda. Então, gente, vale a pena, sim, cultivar no cesto. Pode ser um vaso mesmo maior. Todo tomado de raiz. E tem muito espaço aqui para a raiz crescer. É bem ventilado. Parece uma árvore. Se você não tem o cesto, compra um vaso aí. Deixa só um dedo ou dois de reserva. E faz bastante perfuração na lateral. Assim a planta se sente como se estivesse na árvore. Até as raízes ficam parecidas com raiz de árvore. Como se estivesse na árvore. Tanto que nasceu até a samambaia que veio lá do parque. Trouxe um pouquinho de músico, coloquei e nasceram. Esse tem falto também. Tem três anos e sete meses que eu plantei aqui. Foi na época que eu plantei as falto. Acho que ele era grande assim. Não, gente. Ele era bem pequeno. Olha aqui os brotos menores. Aí foi aumentando, aumentando. Eu já cortei os menores que eu faço a poda, né? E testar é enorme. Então não atrapalha em nada. E ele nunca parou de florir por causa de ter sido replantado num cesto grande. Olha, além do cesto, eu tenho esse vaso também gigante aqui, ó. É um vaso de cimento. Que eu plantei seis denfal de cores diferentes. Também é um replante recente, né? Tem uns quatro, cinco meses. O importante é que a planta está aí, ó. Bem firme, né? Olha que linda. Então, pessoal. O que vocês acharam dos meus cultivos aí no cesto grande? Olha. Mas o que importa mesmo, gente, é você cultivar essas orquídeas. É adubar direitinho, regar direitinho, colocar no local ideal, né? Com boa iluminação. E cultivar e ver elas florirem. Seja em vasos grandes ou em pequenos. Essa eu vou replantar num cesto grande. Porque eu quero que ela fique gigante também. Foi comprada como mini. Olha o tamanzinho. Três dedinhos para o seu do burro. Mas olha o novo. Já está com mais de um palmo já. Então, elas crescem também. Vou plantar num cesto daqui a um tempo. Esperar a flor ir primeiro. Antes de chegar o período seco, vou replantar no cesto. E se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Que eu vou explicando direitinho para vocês como ter essas gigantes florindo normalmente, naturalmente. Aí no seu caso também. Ok, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a todos pelo carinho. E fique com Deus. Muito obrigada.